Deus deixa Salomão, Deus abençoa a Salomão, Salomão caminha conforme o seu lado entendimento, sem ação de execução da vida dele. Salomão passa a descer da lei da paz, assim como diz o popular, um abismo se chama outro abismo. Como tem sido a nossa vida diante de Cristo. Precisamos refletir o que tem entrado em nossa oração. Salomão foi soberbo, Salomão se deixou levar pela vaidade, Salomão se deixou levar pela carência, Salomão foi egoísta, Salomão foi orgulhoso, que quando o orgulho entra em nossos corações, tira todo o agir de Deus, tira todo o espaço do Espírito Santo, não tem como o Espírito Santo agir em nossas vidas. Salomão se achava algo suficiente, o homem quando acha, se acha algo suficiente, Deus não age, Deus não abita. Temos, 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 temos sentido alto o suficiente, Temos pensado que sem Deus, corremos trilhar este caminho, trilhar neste mundo, viver neste mundo, caótico, um mundo mau. Temos deixado a vaidade de entrar em nosso coração. Temos deixado a soberba entrar em nosso coração. Eu quero pensar como você achava ainda. Salomão já muito conhecimento, mas não aplicava a liberdade no seu meio. Temos aplicado em nossas vidas o conhecimento que tínhamos adquirido ao longo da nossa caminhada, o que tem faltado para nós termos uma vida bem sucedida.